Olá, corretor Valdir Cipriano, cantindapraia.com.br Vistoria de saída do apartamento código 162.05.052 7 de janeiro de 2021, 10 horas da manhã Os clientes saíram agora há pouco A moça já está aqui fazendo a limpeza Lavando aqui as roupas de cama Taís, aquelas planchas ali, eles que deixaram Essas pranchas Ah, que legal Já deixaram aqui a roupa batendo A moça está aqui já Pra fazer a faxina Deixar tudo em ordem Essa coisa aqui Preciso colocar um Enxertozinho aqui Normalmente tem nos outros Aqui tem uma Um enxertozinho aqui Acabar de fazer esse vídeo aqui Eu vou Vou fazer isso A parte de baixo aqui primeiro Esse apartamento é bem completinho Tem bastante utensílios Bem preparado pra Receber as pessoas com todo conforto E aí E aí Essa geladeira parece que tem um amassado aqui, né? Será que ela é assim mesmo? Parece que alguém com raiva deu um soco aqui que afundou ela, né? Olha só! Mas eu acho que é ela assim mesmo. Estranho. Será que tem alguma forminha de gelo por aí? Aqui só tem uma, não sei se era assim mesmo. Tudo certinho. Aqui ele desligou a tomada porque esses dias tem dado muito raio aqui. Então, pode ser que queime a televisão, né? Então ele desligou. Mas eu liguei aqui só para mostrar que está tudo bem. Inclusive, quando eles saíram eu estava vendo televisão. Eu vou dar um desligado aqui, daí se eu for fechado, eu tenho outra chapa. Tá bom. Ah, tem que ligar o outro aparelho. Bom, gostava. Boa. Boa noite. Boa noite. Okay. Boa noite. Boa noite. Ok. Aqui é o lavabo. Essa tampa aqui está precisando colocar uma pecinha ali, está soltado. Aqui é a lâmpada também. Está soltando uma lâmpada aqui, para queimada. Começar aqui pelo banheiro social. Eu sempre explico que eu dou descarga nos vasos não é porque a pessoa deixou sujo não. É para mostrar que não tem nada entupido. Segundo quarto de solteiro. Aqui não tem nada. E aqui é a suíte. Aqui. 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 Vistoria de saída do apartamento 162.05.052. Está disponível para alugar ainda alguns períodos deste mês. E aqui abaixo. Você vai encontrar o telefone. E se você que estiver vendo. E se você quiser esse serviço de vistoria de entrada e de saída. É só me chamar. Um abraço. Até o próximo vídeo.